A recepção, gente, de Los Angeles já foi, assim, babadeira. Lá no aeroporto, estou super estressado e os motores estão todos bravos. Ele está tendo uma corrida na cidade, então o trânsito está, assim, terrível. Já chegamos com muitas emoções, mas estamos entrei no táxi e no outro hotel. Está muito certo. Nem que nada, não sei. Acabei de chegar aqui no hotel e vou fazer o tour do quarto para vocês. Essa aqui é a porta de entrada e aí quando você entra, do lado direito tem, deixa eu fazer assim, aí, ó. Tem esse lugar para colocar roupa, esse suporte de mala. Aqui vem as camas e aqui o banheiro. Tem as toalhas, secador de cabelo. Tem alguns itens aqui, ó. A gente usa. Eu achei interessante que o vaso veio com o selo, está vendo? Será que quer dizer que ele foi limpo? Ai, que gracinha! Aí aqui, mais toalha. E esse aqui é o banheiro. Tem uma banheirinha. E o chuveiro é aquele ali, padrão, né? Agora vamos para o quarto. Colocamos as nossas malas aqui. Aí tem uma geladeirinha. Isso aqui é um bucket para gelo? Ah, que legal! Aí aqui as camas. Eles têm mania de botar duas camas de casal nos quartos. Me dá uma agonia disso, desperdício de espaço. Aí tem uma mesinha aqui para trabalhar, porque nessa viagem a gente vai precisar trabalhar um pouquinho. Aí o outro trabalha ali na outra mesa. Um armarinho. Uma TV zona. Achei grande essa TV. Geralmente a hotel tem TV pequenininha. É, ar-condicionado. E aqui a gente tem vista para a piscina. Será que vocês vão conseguir ver? Olha lá. Tem uma piscininha que provavelmente a gente nem vai usar, porque vai ficar na rua o tempo todo. Ficaremos aqui por 11 dias. E vamos comer, porque eu estou morrendo de fome. A gente acabou dormindo um pouco à tarde, porque a gente está desausta ainda. Do Grand Canyon, de tudo. Tem que descer umas velhas. É nesse dia que a gente vai passar? Sim. E aí agora a gente está... Já é noite. A gente está indo encontrar uns amigos num barzinho. E vamos pegar o transporte público. Em LA, usei transporte público basicamente a viagem inteira. E se você usa iPhone, vai aparecer uma notificação para você abrir a sua carteira e adicionar o TEP. Assim você usa o seu celular para pagar as passagens todas e tem acesso a um relatório de uso também. Port é uma ótima alternativa se você quiser um jantar mais descolado. Tem uma vibe super jovem e confortável. Ele fica numa cobertura glamourosa com culinária francesa, drinks artesanais e vistas grandiosas para a cidade. Uma dica é você reservar a mesa perto da lareira do lado de fora. Uma dica de passeio gratuito é a Calçada da Fama, a famosa Hollywood Walk of Fame, situada nas ruas Hollywood Boulevard e Vine Street, onde você encontra duas mil estrelas fazendo menção às celebridades honradas pela Câmara do Comércio de Hollywood, pelas suas contribuições para a indústria e entretenimento. Na mesma região você encontra o Teatro Dolby, que é uma sala de espetáculos onde acontece o Oscar. É também um passeio gratuito e você consegue ver ali vários símbolos de premiações icônicas ao longo dos anos, na história do cinema e entretenimento. Se tudo der certo, a gente vai subir aquela montanha todinha, fazer um hike para chegar lá no Hollywood Sire. Mas, se você não quiser fazer isso tudo e ainda quiser essa vista, uma boa foto, é só você ir no Dolby Teat, pegar as escadas rolantes até o quarto andar, que aí você tem essa vista só para você, porque não tem ninguém aqui, só está a gente aqui tirando foto. A gente tentou ir no Chinese Theater, mas está fechado porque eles estão fazendo essa gravação aqui, ó. E aí está tudo fechado, não pode entrar. Acabei de descobrir, meio que sem querer, que tem uma linha de ônibus que se chama Dash, D-A-S-H, que é gratuito. Então, a gente pegou esse ônibus lá na região mais central e veio aqui, desceu até o Griffith Park, sem couço, bem no ar-condicionado, tranquilo. E agora a gente vai começar a trilha do Hollywood Sire. Então, fica a dica, quando você for mandar o seu boteiro, dá uma olhadinha nas linhas que o Dash faz, porque é gratuito. Então, já tem um transporte um pouco mais barato em Los Angeles, porque tudo aqui é tão caro, que puder economizar, está contando. Quem assistiu o La La Land, você já conhece aquilo ali? Uhul! Tá chegando, ó lá. Tá pertinho. Ó, tá chegando. Eu não aguento mais falar que tá chegando e não chego, eu já tô cansada. Depois de 5km de caminhada, uma hora e meia de hiking, chegamos perto do Bendito Sinal. Olha ele ali. Um calor danado, menino do céu, um sol pra cada um. Mas cheguei, tô aqui. Sabe o que que tá acontecendo agora? Eu vou ter que descer tudo de novo. A vista maravilhosa, ó lá. Dá pra ver os principais prédios e a cidade toda daqui de cima. Ó, eu não filmei na ida porque eu esqueci, mas da volta eu lembrei. Aqui, ó, tem um ponto de água. Então, mais ou menos no meio da trilha, você encontra um bebedor. Traga a sua garrafinha, porque aí você vai beber. Na hora que você chegar aqui, você enche. Bebe de novo até subir. E aí você, na volta, aí de novo. Ela olha pra câmera. Terminado. Chegamos aqui no topo. Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O transporte público é bem intenso. Inclusive, para as minhas seguidoras mulheres que viajam sozinhas, eu não recomendaria você vir aqui sozinha para Los Angeles, principalmente à noite, para o transporte público, porque é bem, bem intenso. Eu não me senti insegura ao ponto de, tipo, nossa, eu estou em perigo, eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Mas eu me senti o tempo todo alerta, sabe? É bem estranho, é difícil até de explicar. Mas, infelizmente, a questão dos moradores na rua, e dos pedintes, e várias outras coisas, assim, que podem gerar situações de violência, são bem comuns e é bem intenso aqui em Los Angeles, infelizmente. Sobre se filmar o tempo todo para produzir conteúdo, gente, eu não sabia que eu andava desengonçada desse jeito. Misericórdia. Chegamos, ó, esse aqui é o Walt Disney, esse aqui é o The Broad, ambos são gratuitos, só sentar no site e pegar os ingressos. Misericórdia. Misericórdia. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?